Oi pessoal, aqui é a Longati, tudo bom? Estamos aqui, mais uma quarta-feira de atualização, atualizações notavelmente simples, sem graça Mas vamos ao que interessa, hoje nós temos de volta os cavalos selvagens de Jorvik E eles estão aqui na entrada, opa, não nessa entrada, nessa outra Aqui indo o caminho para a Free Grove, não está difícil de achar Só vir aqui pela estrada E você acha eles aqui São nove cavalos, sendo seis shires, que viraram selvagem E três, que são modelos do Icelandic, do cavalo islandês E o cavalo que eu queria, que era aquele que fica parecendo um de gelo, que é ótimo para ir para o Vale do Dino Não veio, que era o único que eu estava realmente interessada em comprar Então não sei, duvido que vai aparecer mais para frente Mas a gente pode aguardar, porque eles vão ficar aqui até dia 16 de outubro Então praticamente um mês eles vão estar por aqui Então tem tempo para decidir ainda se vai querer um ou não Se eu for comprar, eu vou pegar esse verde aqui, porque é a minha cor favorita Eu amo verde E seria o único assim que me interessa Porque eu já tenho um Esse aqui que essa menina está andando Então não sei Deixa eu ver se dá algum XP Não, só precisa falar mesmo, sair comprando É isso Basicamente é essa a atualização Só a venda dos cavalos selvagens Ou como alguns chamam de cavalos mágicos E está escrito no site Para todo mundo parar de falar bobeira Porque se o jogo está falando, não tem nenhum motivo para ele estar mentindo Nossa, vamos enganar todo mundo Está escrito que todos os cavalos selvagens que antes tinham velocidade diminuída Diferente dos cavalos normais Agora tem a mesma velocidade Todos têm velocidade igual Nenhum cavalo, nenhuma raça é mais rápida que a outra O que muda na velocidade do cavalo de certa forma é isso aqui Isso aqui é o quão alto seu cavalo pode saltar Isso aqui é o quão rápido ele muda de passada Tipo de galope, patrote, para andar, para tudo E a agilidade é a velocidade com que ele faz uma curva Uma curva mais fechada, uma curva mais aberta Isso faz a diferença na hora que você está competindo Dependendo de cada pista Não é velocidade Nenhum cavalo é mais rápido que o outro Falando nisso Temos também Um item novo na loja Para Riders Lifetime em Moorland Vamos lá Essa rédea aqui é nova Rédeas Não dá nem para rédeas maneiras O mouse fica bem em cima do nome É o único item Novo Olá galera Tudo bom? Bom galera E tem mais uma coisa aqui Que eu queria falar com vocês Sobre a próxima atualização Primeiro deixa eu confirmar aqui com vocês Antes todos os cavalos selvagens eram um pouco mais lentos Que os outros cavalos da ilha Isso já era A partir de agora Todos os selvagens Jorvik Inclui os que você já tem Estão rápidos Como qualquer outro na ilha Ou seja Todos tem a mesma velocidade Tá? Não sou eu que estou falando Para o pessoal falar que eu estou mentindo É o Star Stable que está falando Tem o novo item Que é aquela rédea que a gente viu E a semana que vem Mercados itinerantes Dragões Viajantes Gente Dragões E bom Guarda roupas Não se movem muito Não é? Coisas incríveis vão acontecer na próxima quarta-feira Realmente parece ser uma atualização Que me deixou ansiosa Porque Ultimamente as atualizações estão uma desgraça Tá aquela coisinha Muito sem graça E tá ficando enjoativo o jogo Se não tem nada para a gente estar fazendo De novo Então O que vocês acham Que são esses dragões viajantes E o guarda-roupas Não se movem muito Será que vão aumentar O nosso inventário Ou a gente vai poder acessar O guarda-roupa De qualquer outro lugar Ou vão mudar O design do guarda-roupa Para a gente poder ver as roupas Direito Do que a gente tem Em vez de ficar colocando O mouse em cima Para ver que porcaria que é Tô ansiosa Parece ser uma atualização Grande E interessante Só que a gente sabe né Toda atualização grande Vem com muito Muito problema Mas vamos aguardar Esse mercado aqui Quero ver Ah não sei Eu tô ansiosa Me animou demais Porque eu tava esperando Para esses cavalos selvagens Para eu comprar o que eu gosto E não veio o que eu gosto Muito legal Né Veio todos esse aqui Eu queria Ai eu queria um De gelinho Aquilo que tem um chifre na testa Parece que tem um chifre na testa Então gente Atualização É esse item novo Os cavalos É Dá like pessoal E se inscreva Aí tá vendo E uma coisa que mudou também Para vocês não estarem Fazendo porcaria Que eu vou fazer agora E vocês vão ver o que é Aquele bug da câmera Não tá funcionando mais Só de você entrar na câmera E sair Fica tudo de noite Obrigada SSO Por estragar o bug Mais legal que tinha no jogo Muito bom mesmo Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado E fiquem animadas Para a próxima atualização Que essa sim Parece que vai ser grande coisa E até lá A gente se vê Próxima quarta-feira Tamo aí de novo Falou galera Fui Tchau 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 Tchau